E aí está a apresentação do Tiro de Guerra 04025 de São Sebastião do Paraíso. Uma salva de palmas! As unidades do Tiro de Guerra são órgãos de formação da reserva do Exército Brasileiro e tem como missão constitucional formar o reservista de segunda categoria. Durante mais de 100 anos, o Tiro de Guerra 04025 vem contribuindo para a formação de cidadãos conscientes dos valores típicos, de amor à pátria e ao próximo, participando de campanhas solidárias, apoio a eventos religiosos, doação de sangue, entre outros. Parabenizamos o primeiro sargento, Wender Lempick, que é um instrutor do Tiro de Guerra de São Sebastião do Paraíso. Mais uma salva de palmas para o nosso CG! A vinda de forma brilhante e o destino de conemoração aos 201 anos de São Sebastião do Paraíso nessa vinda manhã de terça-feira. Nossos agradecimentos a toda a composição do Tiro de Guerra de São Sebastião do Paraíso, a todos os comandantes e a todos os atiradores! Legenda por Sônia Ruberti